Oi pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer um terrário para uma joaninha. Então vamos lá, mas antes disso inscreva-se no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá. Gente, sim, a joaninha é um ótimo animal de estimação, gente, para quem não tem espaço em casa. Não é meu caso, eu tenho bastante espaço na minha casa. Eu tenho cachorro e vários peixes, então eu decidi criar uma joaninha, porque eu acho elas muito fofas. Então vamos lá. Vocês vão precisar de folhas de alface, gravetos, pedrinhas, se quiser, pode usar. Você também vai precisar de papel toalha molhado, tampinha de tic-tac, aqui a pedrinha, gente, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar essa daqui artificial, mas quanto menos artificial, melhor, gente. Aqui, vou usar uma florzinha para decorar e vamos precisar de uma tampinha cheia de água, tampinha de garrafa, gente. E aqui, gente, está a minha joaninha, deixa eu mostrar aqui para vocês. A minha joaninha, olha aqui, ó. É uma joaninha preta, gente, ela não foca, mas tudo bem. Ela é bem pequenininha. Então vamos lá, gente. Primeiro passo é furar o pote aqui em cima. Vai precisar furar o pote. Vai precisar furar aqui. Já fiz os furos. Agora descarta aquela parte por enquanto. E vamos para essa aqui. Você vai pegar as folhas de alface. Vai colocar distribuídas aqui. Se quiser, pode colocar uma pertinha da outra também. Mas eu prefiro deixar um pouco distribuída. Vou colocar essas duas assim perto. E vou colocar essa daqui aqui. E essa daqui aqui. Eu acho que assim está bom, gente. Depois você vai pegar os gravetos. E vai tentar fazer o seu ambiente natural. Deixa eu pôr a folhinha de alface mais para cá. Que aí eu vou conseguir, pessoal. Deixar mais firme aqui. Olha. Agora eu vou pegar outro folhinho. E eu acho que eu vou pôr aqui. Não, acho que eu vou colocar aqui. Não. Assim. Assim, gente. Eu vou ser assim. Aí depois você coloca a aguinha na tampinha, como eu falei. E coloca aqui. E, gente, essa parte é muito importante. Você vai pegar um galhinho pequenininho. E tem que colocar dentro da tampinha. Porque se a joaninha cair aí dentro sem querer. E não tiver o galhinho. Ela vai afogar e vai morrer, gente. Então tem que fazer isso daqui, ó. Colocar o pauzinho dentro do... Do... Da tampa, né, gente. Aí eu vou colocar esse outro gravetinho aqui. Que se a... Quando ela for tomar água. Aí ela já sai por aqui. E já vai direto. Pra... Folhinha de alface, gente. Ó. Aí, gente. O papel toalha. Vocês vão molhar. Que também é outro jeito dela tomar água, gente. Aí eu vou colocar aqui. Essa florzinha aqui. Eu acho que eu vou pôr ela aqui. A pedrinha. E eu vou pôr ela aqui. E, gente. Aqui, eu vou falar aqui pra vocês. Ó. Eu vou... Eu vou... Ensinar pra vocês como é que faz a misturinha. E já volto pra ensinar vocês. Pessoal, eu já voltei aqui. E eu vou colocar nessa tampinha aqui um pouquinho de mel. Eu já volto. Gente, eu já voltei aqui. Já coloquei um pouquinho de mel. Agora vocês vão colocar um pouquinho de água, gente. Eu já volto aqui. Depois que vocês já colocaram a água, vocês vão misturar com um palito, gente. Eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, eu já voltei aqui. E vocês têm que mexer até saírem todas as pelotinhas do mel. Agora, eu já volto de novo pra colocar ela lá no habitat da joaninha. Espera aí. Gente, eu já voltei aqui. E agora, vamos colocar aqui a vasilhinha. Eu vou colocar ela ali. E agora, gente, já ficou pronto. Agora, a minha joaninha, que o nome dela é Lisa, gente, ó. A Lisa agora vai pro novo terralho. Eu já volto. E, gente, olha quem tá andando aqui na minha mão. A minha joaninha é Lisa. Então, agora eu vou colocar ela lá. E eu já volto. Gente, a Lívia já tá aqui, ó. Ela tá na florzinha. E eu vou colocar ela aqui. Vamos ver o que que ela acha do terrário, gente. Já tá subindo a água. Olha, gente. Eu acho que ela gostou da casa nova. E eu acho que o que ela mais gostou foi a água. Gente, a joaninha tem quatro opções de comida. Pode ser o alface, a misturinha de mel com água. Ou uva passa com quatro minutinhos dentro da água pra ficar molinha. E também pode ter os pulgões que você pode tirar de uma folha e colocar pra ela dentro de uma vasilhinha, de uma tampinha também. Gente, pode ser os dois. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchauzinho!